Pode fechar, Tia Cris, da esquerda para a direita, Fernando Coruja, ex-deputado estadual, federal, ex-prefeito de Lasios, Rodrigo Minoto, líder do PDT na Assembleia, Manuel Dias, presidente do PDT catarinense, secretário nacional, secretário-geral do Diretório Nacional do PDT, Carlos Lupe, seu presidente, e por último, Ciro Gomes, presidenciável do partido. Todos participaram da live no último sábado, onde Fernando Coruja formalizou sua filiação ao PDT. Ele que já frequentou a legenda, mas também esteve no MDB, no Cidadania, antes PPS, e no PFL, até quando se elegeu vereador pela primeira vez. Fernando Coruja, que é um parlamentar que teve uma grande atuação no Congresso Nacional, na Câmara, muito articulado, muito preparado, e fica muito claro o seguinte, é o PDT querendo oferecer palanque a Ciro Gomes em Santa Catarina com o lançamento da pré-candidatura de Fernando Coruja no ato de filiação. Sabe uma característica do Coruja? Que, aliás, é um cidadão muito preparado e muito culto. Você não encontra ele, Fernando, sem estar com o livro na mão. Aliás, você está com o livro também. Ou seja, ou ele está com o livro na mão ou ele enfia o livro no bolso. Fernando Coruja, definitivamente, é um belo quadro.